Jesus Cristo em nossa vida É uma fonte de poder Dá-nos bênçãos e alegria Dá-nos pão para viver Jesus Cristo cada dia Luz derrama seu amor As milagres que nos mostram Seu poder transformador Jesus Cristo é a palavra Com poder para criar Ele é fonte de energia Ele pode nos curar Nele a vida faz morada E nele a vida o poder Seu amor em nossa vida É o milagre do viver Só Jesus nos dá certeza Na real felicidade Os milagres que ele opera Quando as trevas nos enfadem Ele acalma as tempestades Canto forte ao coração Traz a luz de volta ao cego Traz o ritmo pra as perdão Jesus Cristo é a palavra, com poder para criar, Ele é fonte de energia, Ele pode nos curar, Ele a vida faz morada, e Ele a vida ocorre, Seu amor em nossa vida, é o milagre do viver. O meu Jesus é a palavra, que tem poder para criar, Só Ele pode dar a vida, só Ele pode me curar, Nós podemos ser milagres, o poder que vem do amor, Demonstrando a esse mundo, que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Ele pode transformar, Amém, Vim, 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 Vim. É a palavra, com poder para criar, Ele é fonte de energia, Ele pode nos curar, E a vida, com poder para criar, Ele pode nos curar, Seu amor em nossa vida, é o milagre do amor, Amém, Vim, 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 Vim.